O imposto é parte-chave da receita dos governos. Ele ajuda a pagar serviços públicos essenciais, como saúde, educação e água, dos quais todos nós dependemos para tornarmos nossas vidas melhores. Mas as empresas multinacionais nem sempre pagam seu justo quinhão. Na verdade, elas inventaram toda uma espécie de truques para assegurar que tenham que pagar quase nada em impostos e maximizar seus lucros. Tomemos, por exemplo, a empresa Big Banana. Ela produz bananas na América Central e as vende em todo o mundo. Mas de algum modo essa empresa declarou quase todos os seus lucros em um único lugar. Na ilha, zero. Algo que nos dizem toda hora é que não há como detectar ou parar isso, que é tudo muito complicado para nós entendermos. Mas será mesmo? Um dos principais truques usados pelas grandes empresas é a técnica chamada de preço de transferência. Vamos dar uma olhada. O que a empresa Big Banana faz é inventar uma nova empresa, a Small Banana Holdings. A empresa Big Banana dá à Small Banana Holdings, por escrito, todos os direitos a seus bens imateriais, tais como propriedade intelectual, marcas, logos, marketing, seguros e conhecimento financeiro. Isso significa que a empresa Big Banana agora passará a pagar com os lucros por ela obtidos em todo o mundo, a sua própria subsidiária, a Small Banana Holdings da Ilha Zero, pelo direito imaginário de usar esses ativos. Hoje as empresas devem operar com base no que é chamado princípio ao alcance dos braços. Qualquer transação entre as subsidiárias da empresa deve ser paga a valor normal de mercado, para impedir que as empresas exagerem seus lucros em um paraíso fiscal. Mas isso é muito difícil de monitorar, porque é quase impossível determinar o real valor dos ativos não físicos das bananas, tais como o seu estilo, a sua forma ou a sua marca. Mas vamos deixar isso claro. As bananas nunca vão de fato para a Ilha Zero. Elas não são vendidas na Ilha Zero. Na verdade, a Banana Corporation só tem uma caixa postal na Ilha Zero. Nenhum funcionário, nenhum computador, nenhum tipo de atividade comercial. É uma fraude. E você não precisa ser a empresa Big Banana para ter uma política tributária fraudulenta. Estima-se que mais de 50% do total comercializado globalmente passa por paraísos fiscais. E várias das maiores empresas do mundo foram pegas usando truques semelhantes. Chevron, Ikea, McDonald's e centenas de outras multinacionais. Todas se utilizam de subsidiárias em paraísos fiscais famosos. E vem recebendo uma chuva de críticas. Então o que nós podemos fazer? Bem, os lobistas das empresas querem que acreditemos que essa luta já está perdida. De fato, eles já começaram a dizer que devemos aceitar uma alíquota zero de imposto nessa corrida para o fundo do poço. Mas você realmente acha que se nós conseguimos colocar o homem na lua, não vamos conseguir tributar uma banana? Há muitas soluções simples para essa fraude tributária global. Tais como tributar a empresa como um todo. Não cada uma de suas subsidiárias falsas como entidades individuais. Ou uma forte retenção de imposto e renda para garantir que as empresas não possam transferir seu dinheiro sujo, como bem entenderem. Ou ainda, relatórios públicos por país, que possamos ver na internet para ter certeza de que as empresas estão pagando seus impostos, onde os lucros são realizados. Há um movimento global crescendo a campanha por justiça fiscal. Clique nos links abaixo para cadastrarem-se e ficarem sabendo sobre as ações diretas que vocês podem realizar para revelar essa situação e lutar por um sistema tributário mais justo hoje.